Meus conquisteiros, tivemos hoje a primeira eliminação na fase mansão, isso mesmo. A eliminação estava entre Tálamo, que virou Talmo, entre Bruno Camargo e Natália. E a Mariana Rios fez uma pergunta, que era a segunda pergunta, aquela rodada de pergunta, para todos os participantes, quem eles queriam ver fora do jogo. Aí, duas participantes fizeram uma atuação, é lamentável, gente, uma atuação, gente, chegou a ser escrota, chegou a ser, olha, chegou a ser assim, lamentável, para mim foi umas duas palhaças que fizeram ao vivo, que foi a loira do banheiro, O Retorno, que é a Fabi, que ela criticou tanto a Deolane, mas ela está conseguindo ser pior que a Deolane, porque pelo menos a Deolane falava na cara, ela consegue ser falsa, fala por trás. E a Dália Negra, que é a Vicky, que é aquela planta preta da Vandinha, porque ela é uma planta e ela veste de preto. Eu amo preto, mas acaba sendo a Dália Negra. As duas tiveram uma atuação, gente, de chorar, sendo que elas tinham que responder a pergunta que era mais fácil, a pergunta que foram feitas para elas foi, quem você quer ver fora do jogo? Era só ela falar o Camargo ou a Natália, só que todo mundo estava falando ali por trás que era um, que era outro, mas quando chegou no ao vivo, todo mundo sabonetou. Só que sabonetar, isso não foi o pior, foi o vexame que as duas fizeram. Porque, na verdade, ali, né, gente, ela queria que os três saíssem, porque antes eles do que ela saindo. Isso não existe. Quando a pessoa te pergunta quem você quer ver fora do jogo, você vai falar que é outro participante, não tem essa. Por que, querendo ou não, melhor ele estar saindo do que você. É um prêmio de um milhão, só um vai ganhar. Então, fizeram um vexame no ao vivo, de chorar, de fazer drama, tudo para sabonetar. Antes de tivesse sabonetado, logo direto, que para mim aquilo lá foi vexame que elas fizeram. E vocês, o que acharam dessa cena delas? Cenas de milhões ou cenas de centavos? Deixe aqui para eu nos comentários.